Olá, seguidores do Conexão Sanders, razão de aspecto, cinemação, getro.com.br e o WannabeNerd, vamos para mais um filme no Festival de Sanders 2022, e esse é a ficção científica, suspense barra terror, Something in the Dirt. O filme dirigido pela dupla Benson e Moorhead, eles são relativamente conhecidos por causa dos quatro filmes anteriores, que são Resolution e The Endless, que na verdade tem relação com os dois, e Spring, que é inclusive filmado na Itália, e são filmes bem esquisitos e feitos com um orçamento bastante baixo, mas muito criativos. E Synchronic, que esse já foi feito para Netflix, já foi uma produção da Netflix, e já tem o Anthony Mack e o Jamie Dorman, já é um filme com mais orçamento, é uma grande produção, e que na verdade é o filme mais fraco deles em termos de roteiro de história, não que o filme seja ruim, mas eu acho os outros mais interessantes. E no Something in the Dirt, eles voltam um pouco as origens do Resolution e do Endless, eles tem o filme girando basicamente em torno da mesma locação, não todo o tempo, que na vida real são os próprios apartamentos deles. Fazem uma história de dois caras que presenciam um evento supostamente sobrenatural ou paranormal, e decidem provar que o sobrenatural existe, ou que existem contatos com outras dimensões, e resolvem fazer um documentário para isso, certo? E aí o filme se desenvolve em torno das teorias ali, que eles vão criando, com as coisas que vão acontecendo, e vai alternando um pouco, não só com o documentário, mas com um período depois do documentário com as pessoas que trabalharam no documentário, que ainda estão trabalhando no documentário falando o que aconteceu, e fazendo referências sobre qual teria sido o desfecho da história que a gente só vê lá no final. E o filme investe bastante, foi um filme feito com baixo orçamento, como os primeiros deles, então os efeitos especiais não são grande coisa, mas são eficientes, especialmente para o nível de orçamento do filme. O filme investe muito no relacionamento desses dois personagens, que acabam, na história, acabam se conhecendo quando um deles se muda, eles são muito diferentes, encontram o objeto lá, presenciam aquela situação, e aí começam a tentar desenvolver tudo, usando teorias da física, teorias sobre as naturais, teorias da conspiração, encontrando várias coincidências que remetem a fatos da vida deles, que faz parecer que eles estão ali de forma predestinada para descobrir aquilo, ou para presenciar. E aí não se preocupe porque eu não estou dando spoiler, porque o filme é bastante complexo, ele tem várias camadas em termos de trama e demanda muita atenção, assim como são os outros filmes deles, que são feitos para você experienciar uma coisa diferente e bizarra mesmo, de propósito. E ele é um filme que lembra um pouco o Primer, que venceu o Sundance 2004, né, na proposta, e acho até que o Primer é um filme mais barato do que esse, por incrível que pareça, né, mas eu acho que o Primer é um filme muito, é muito melhor do que esse. Não que Something in the Dirt seja um filme ruim, ao contrário, ele é um filme razoável para bom, mas eu acho que está bastante abaixo dos quatro primeiros deles, inclusive do Sincronic, por isso eu o deixarei com três estrelas de cinco. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe nas suas redes sociais e comente para você não custa nada e para a gente ajudar muito.